Muito bem-vindo de volta! Agora eu estou aqui dentro do sandbox do PagSeguro. Pode perceber que a interface dele, a aparência dele é parecida com o site de verdade, com o PagSeguro de verdade. E é o seguinte, na hora que você criou o seu usuário e a sua senha lá do PagSeguro real, você vem e coloca aqui e faz o login. Depois de você ter feito o login, tem aqui tudo certinho, primeiros passos, o que é o sandbox, como começar, enfim. Tem tudo explicado aqui, bem detalhado. Eu tenho aqui as transações, todas as transações aqui eu testei, são todos os meus testes aqui dentro. Se você perceber, no meu site tem lá a opção de você comprar as videoaulas separadamente. Pode perceber que os valores aqui são baixos, quer dizer que foram os testes na hora que eu fui criar essa implementação para o meu portal. Eu fiz o teste aqui com o sandbox, para não ter problema nenhum de eu testar lá no PagSeguro. No PagSeguro, quando eu falo, é real aquele PagSeguro que está valendo mesmo. Eu tenho aqui as transações, a aplicação, não há lançamento, tem aqui autorizações, tem aqui comprador de teste. Esse comprador de teste é o seguinte, na hora que você for fechar o pedido lá do seu site, através aqui do sandbox, ele já dá um e-mail para você e já dá uma senha como se fosse um comprador real. Você coloca esse e-mail e essa senha, daí o PagSeguro vai simular como se fosse uma pessoa comprando de verdade mesmo. Ele dá até aqui o número do cartão, a bandeira Visa, vale do até, o código aqui embaixo também. Ele dá tudo certinho lá também do cartão de crédito da pessoa. Então, é como se fosse uma pessoa real que estivesse comprando lá no seu site. Eu tenho aqui as assinaturas, se você estiver trabalhando com assinatura, tem aqui os perfis de integração. O seu e-mail é esse daqui, no caso é o meu e-mail. E o token gerado aqui para essa aplicação é esse daqui. Você não precisa pegar o token lá do PagSeguro real e colocar, é só eu colocar esse daqui também para trabalhar no sandbox. Essa parte aqui de notificação de transações, você coloca o endereço que você quer que retorne. No caso, o endereço que você colocar aqui, o retorno, ele não vai enviar. Por quê? Porque você está trabalhando localmente. E você trabalhando localmente, o PagSeguro aqui através do sandbox, ele não manda o retorno. Se você quiser colocar a sua aplicação online para ver se funciona, daí sim ele vai mandar. Mas como no caso, ele está mandando um post para nós, no caso eu vou trabalhar com o get. Não tem problema nenhum. A única diferença é que quando o PagSeguro eu for enviar para você, ele vai enviar através do post. E quando eu for fazer os testes aqui, eu vou trabalhar através do get. Mas isso não interfere em nada. Para você aplicar para o PagSeguro real, é só você colocar lá que você quer uma requisição post. Mas no caso, eu vou mostrar mais para frente também. E ele vai funcionar também perfeitamente. A página de redirecionamento, depois que a pessoa comprar, então está tudo aqui certinho. Se você quer os pagamentos somente via API, se você não quiser receber pagamentos daqueles formulários prontos, também que já vêm do PagSeguro, você habilita ali. Mas o importante é isso daqui. As transações, na hora que você clicar em uma transação, vou clicar aqui. Pode perceber que eu tenho status. Se eu quiser alterar o status, eu altero para disponível, em disputa, devolvida, em contestação. No caso aqui, eu terei para pago já. Esse código de transação também é importante você saber. Eu tenho esse aqui, o código de referência. Lembra? Aqui no código, deixa eu só voltar. O ID de referência é esse ID de referência aqui. Esse ID de referência vai ser isso daqui. Então, quando o PagSeguro enviar um post para o seu site, ele vai enviar isso aqui junto. Isso aqui tem que estar lá no seu banco de dados já. Daí você vê que isso aqui tem lá no banco de dados. Você compara o valor que o PagSeguro mandou. Daí você atualiza como você quiser. Mas não precisa se preocupar que isso eu vou mostrar bem em detalhes. Não é que eu estiver fechando pedido. Não é que eu estiver pegando o retorno automático do PagSeguro também. E tem isso daqui, o código de notificação. Isso aqui é importante também. Esse código de notificação. A data de envio. Enfim, está tudo aqui certinho para você. Para você começar agora a trabalhar com o Sandbox. Depois de ter feito isso, eu vou vir aqui. Deixa eu só ver onde que eu vou pegar. Cadê as transações? Não, eu vou pegar o meu token. Cadê? No caso, ele está aqui embaixo. Dentro de perfis e integração, vendedor. Você vai copiar esse token. Vou dar um CTRL C. Vou vir aqui. Cadê o meu token? Que ele pede o token. Está aqui o token. E eu vou colocar o meu e-mail. Está o meu e-mail e o token. Agora, um arquivo importante para você configurar também é esse daqui. Tem o PagSeguroConfig. Por quê? Porque aqui ele está falando que tem o modo de produção. E também tem aqui o modo de sandbox. Está vendo? Então, aqui você coloca o modo de sandbox. Daí você coloca o e-mail que você quer trabalhar. No caso aqui, eu vou colocar o e-mail lá do sandbox também. E tem aqui o token. Certinho essa parte aqui de baixo. Opa! Mas só que aqui dentro do sandbox. Daí você quiser... Se você quiser colocar o token verdadeiro aqui dentro de produção também. Você pode colocar para deixar tudo configurado certinho. Essa parte de app id e app key. Eu acabo não configurando. Mas se você quiser configurar. Essa parte aqui. Tudo isso aqui. Ele já está começando a vir só na API nova. Na API antiga que eu trabalhava. E não tinha isso não. Ele tinha somente o e-mail. E aqui o token. É a única coisa que você configurava. Essa parte de app id e app key. Não tinha não. É aqui embaixo se você quiser alterar o charset. Enfim. Ativar ou desativar o log. Daí você faz do jeito que você achar melhor. No caso aqui eu já coloquei como sandbox. Já coloquei aqui. Cadê? Opa! Aqui eu já coloquei o e-mail. E aqui o token lá do sandbox também. E a minha classe já está prontinha para começar a testar o meu fechamento de pedido. Isso eu vou começar a fazer a partir do próximo vídeo. E eu vou usar bastante jQuery para isso. Um abraço e até. Um abraço e até.